Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre longevidade ativa e saudável. Em escala global, esse mercado é estimado em 3,5 bilhões de dólares, com uma perspectiva de crescimento de 5% ao ano. Nesse treinamento, nós vamos falar sobre as tendências, onde está a oportunidade, mas, sobretudo, como é que nós vamos gerar mais negócios. Portanto, fique ligado! Olá, meus amigos! Davi Menezes, membro da Equipe Internacional de Presidentes Executivos. É um grande prazer estar novamente aqui com vocês para compartilhar um treinamento extraordinário. Nós temos a oportunidade de participar desta companhia já há 24 anos, como consultor independente e consumidor satisfeito dos produtos, mas o mais importante é a prática do estilo de vida ativo e saudável, que nós vamos compartilhar um novo conceito com vocês nesse treinamento. Um ponto muito importante que eu gostaria de colocar como lembrete é você, durante o momento que estiver assistindo o vídeo, coloque seus comentários e, sobretudo, as suas dúvidas. Elas serão encaminhadas para a companhia, a empresa vai analisar cada material e nós vamos responder todas as suas dúvidas em conteúdos que serão transmitidos no futuro. O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar com vocês é o que tem acontecido com o comportamento da população nas últimas três décadas. Se vocês observarem, nós temos aí um aumento na expectativa de vida, uma diminuição na taxa de natalidade e uma mudança de comportamento, tanto na alimentação quanto no estilo de vida ativo e saudável. Agora, eu gostaria que vocês focassem comigo na próxima grande tendência, que é a longevidade ativa e saudável, que não é simplesmente viver mais, mas viver mais de forma cada vez mais saudável. Uma coisa que eu gosto muito de comentar nos meus treinamentos é que o passado só existe na nossa memória, o futuro só existe na nossa imaginação. O que, na realidade, existe agora é o presente. E é exatamente aqui que nós temos que fazer melhores escolhas para que a gente possa construir esse futuro que todos nós desejamos com mais qualidade de vida e mais saúde. Quando nós éramos pequenos, todos nós praticamente escutamos essa mesma pergunta. O que você quer ser quando crescer? Entretanto, a maioria de nós nunca ouviu esse tipo de reflexão que vem com essa pergunta maior. Quem você quer ser quando envelhecer? É tempo de decisão. Nesse momento, se nós avaliarmos a expectativa da população nessa faixa etária, ou seja, de 40 até 70 anos, nós estamos falando de 32% da população brasileira. E segundo os estudos, as estimativas é que a população acima de 60 anos irá triplicar nos próximos 30 anos. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês quais são os principais desafios e, sobretudo, as principais dores desta geração. Como vocês podem observar na tela, o que nós percebemos que são esses principais desafios? Estamos falando aí de, acima de 40 anos, mudanças no metabolismo, estresse constante, redução do tônus e da perda de massa muscular, mudança na composição corporal, diminuindo a massa magra, aumentando a quantidade de gordura, sobretudo gordura na região do abdômen, que traz complicações para a saúde, e também fadiga, cansaço, devido, sobretudo, à falta de exercícios físicos. Vocês observando também que, passando dos 50 anos e depois dos 60 anos, essas gerações sofrem com os mesmos desafios da geração anterior, mas nós podemos acrescentar aqui a redução da força muscular. O que estas pessoas todas têm em comum? Primeiro, sentem todos esses desafios no seu próprio organismo, mas eu acrescentaria mais um, a dificuldade de absorção dos nutrientes, que vai crescendo com o passar do tempo. O que todas essas pessoas estão procurando é uma solução completa que possa suplementar a sua alimentação com todos os nutrientes, tanto macro quanto micronutrientes. Então, estamos falando de gorduras saudáveis, carboidratos, vitaminas e sais minerais, fibras, hidratação, mas, sobretudo, o nutriente-chave para essa geração, que é a proteína. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora uma pesquisa do Google Trends sobre o mercado de proteína no nosso país. Se vocês observarem o gráfico, vocês estão vendo aí que tem um pico mais recente de interesse por proteína, especificamente proteína de soja, acima da proteína whey, que é a segunda mais pesquisada. Esse tipo de pesquisa reforça uma mega tendência de consumo e a indústria está focada em oferecer soluções, produtos e serviços para atender essa nova demanda. A indústria já percebeu essa mega oportunidade e vocês estão observando cada vez mais suplementos proteicos disponíveis no mercado. Eu gostaria agora de desenvolver alguns conceitos para que vocês aumentem o seu conhecimento sobre esse tema. Como vocês podem perceber nesta imagem, e vocês também observam no mercado, suplementos de proteína pura. Quando o suplemento é de proteína pura, sem outros nutrientes, o aproveitamento não é tão bom pelo corpo. Vocês já viram na apresentação anterior que um dos maiores desafios da geração mais madura é a dificuldade de absorção de nutrientes, por isso é que necessita ter outros nutrientes junto com a proteína em um bom produto nesse contexto. Daí a importância das fibras, das vitaminas, dos minerais e das gorduras saudáveis, mas sobretudo do carboidrato, que é essencial para melhorar o aproveitamento da proteína pelos músculos. Tanto o mercado quanto nós, consultores, sabemos que estamos na liderança do segmento de controle de peso. Quando se fala em emagrecimento saudável, é imediatamente a marca Herbalife que vem na cabeça do consumidor, até porque nós temos os melhores resultados. O que nós queremos daqui para frente é ampliar o nosso negócio, trazendo o produto para a perspectiva também de suplementação proteica, para dar suporte à construção de massa magra e base para uma longevidade ativa e saudável. Temos aí uma grande oportunidade e nós não mexemos ainda nesse segmento e ainda não somos líderes também neste mercado. Para vocês terem uma noção do tamanho do mercado de suplementos de proteínas atual no Brasil, estamos falando de um faturamento de 903 milhões de reais em negócios realizados agora. Isso já equivale ao mercado de gerenciamento de peso, de produtos para controle de peso. Para nós, isso é uma verdadeira oportunidade de negócios nova, um oceano azul, porque tem duas empresas liderando esse segmento e nós temos como foco entrar agora, a partir desse momento, dentro do mercado de suplementos proteicos. O ponto mais importante para ser observado não é o movimento de negócios feito agora, mas a perspectiva futura até 2023. A estimativa é que vá dobrar de faturamento chegando a 1,8 bilhões de reais. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é, será que nós estamos preparados para entrar nesse mercado com os nossos produtos, os nossos serviços e o diferencial do consultor? A resposta para esta pergunta é um tremendo sim. Nós estamos prontos. E agora eu quero compartilhar com vocês como nós vamos fazer negócios dentro deste oceano azul. Como vocês podem observar nessa tela, eu gostaria de compartilhar com vocês como nós vamos transformar esses conceitos que nós já compartilhamos em novos negócios. Como vocês perceberam, a população está envelhecendo e junto com esse processo tem uma série de desafios. E dentre esses desafios, é exatamente a importância de nós despertarmos a consciência sobre a longevidade saudável, que vai além do controle de peso. E nesse contexto é importante que a gente converse com o nosso cliente atual ou com os nossos futuros clientes sobre como ele observa as pessoas mais velhas dentro da família. Como é que está a qualidade de vida dos pais ou dos avós, se ainda existem? E fazer uma reflexão. Como é que você se imagina daqui a 30 anos? E como é que nós podemos abordar o nosso programa de estilo de vida ativo e saudável além do controle de peso, pensando na longevidade ativa e saudável? Então é importante falar sobre nutrição, sobre suplementação, a importância de enfatizar o exercício físico com musculação e a qualidade do sono para fechar a equação. E nesse despertar de interesse, é importante nesse momento você fazer uma avaliação da composição corporal do seu cliente em potencial para que você veja todos aqueles índices, principalmente como é que está a composição de massa magra. Que é exatamente aí que nós vamos entrar com a apresentação da nossa solução como um melhor suplemento proteico. Eu quero compartilhar com você agora os cinco pilares que você vai se basear para desenvolver novos negócios nesse mercado. Primeiro, as credenciais da nossa empresa. Segundo, as características do consumidor. Terceiro, a força do nosso shake. Os nossos diferenciais competitivos neste mercado. E principalmente a qualidade do serviço e o diferencial do consultor. Quando eu faço a abordagem das credenciais da nossa companhia, eu enfatizo primeiro que nós somos número um do mundo dentro do nosso segmento. Estamos há quase 40 anos no mercado, em mais de 90 países, mas, sobretudo, enfatizo o investimento que a nossa empresa faz na ciência e tecnologia por trás dos nossos produtos. São mais de 300 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento nos últimos sete anos, com mais de 300 cientistas trabalhando, nos apoiando, dos quais 50 são PHDs e temos, inclusive, um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Como é do conhecimento de todos, a nossa empresa prima pela excelência. Então, nós temos uma filosofia da semente ao alimento, onde a empresa garante a qualidade dos ingredientes, a pureza e, principalmente, o controle de todo o processo até chegar à nossa mesa para que nós possamos consumir o melhor produto com a melhor ciência e tecnologia. Como vocês sabem, devem estar observando, o perfil desse consumidor acima de 40 anos, ele deseja ficar cada vez mais ativo e saudável. e se sentir jovem. Então, dentro desse contexto, ele gosta de produtos de qualidade, mas, além disso, serviços diferenciados, personalizados, que proporcionem experiências inigualáveis. O perfil desse consumidor está totalmente alinhado com o nosso propósito. Se sentir mais feliz e saudável. Como é da experiência de cada um de vocês e do conhecimento da Herbalife no mercado, nós somos líderes de controle de peso. E nós sabemos que podemos ter clientes para sempre. E, dentro dessa perspectiva, nós temos que ir além do gerenciamento de peso. Temos que fazer com que eles entendam a importância da nutrição e do estilo de vida ativo e saudável. Porque controle de peso, muitas vezes, é circunstancial. Mas a longevidade ativa e saudável dura a vida inteira. Como é do seu conhecimento e experiência própria, você já conhece os benefícios do nosso produto, as suas características e os resultados que você também já obteve. Eu queria que você olhasse agora para este produto com uma nova ótica, como o melhor suplemento de proteínas. E agora, eu quero falar um pouco sobre o principal ingrediente. Nessa tela, eu gostaria de enfatizar os benefícios da proteína de soja. Como é do conhecimento da maioria de vocês, para uma proteína ser considerada de alto valor biológico, ela tem que ter todos os aminoácidos essenciais. Isso é uma característica que a gente estuda em ciência para as proteínas de origem animal. Todavia, a soja representa uma exceção no reino vegetal. Ela contribui para o desenvolvimento e a recuperação da massa muscular quando nós consumimos, juntamente com a prática regular, de exercícios físicos. Ela pode nos ajudar a modificar a composição corporal, incluindo a redução de gordura e o aumento da massa magra, bem como a sua conservação. E ainda, de bônus, auxilia no controle do peso corporal, porque também promove saciedade. Existem três tipos de proteína de soja. O primeiro chama-se proteína texturizada, que é a famosa carne de soja. Os processos industriais permitem que seja conservado cerca de 50% da proteína nessa apresentação. O segundo nível chama-se proteína concentrada, onde a tecnologia permite que seja extraído parte da gordura e do carboidrato e se chegue a 65% de concentração de proteína. E, finalmente, temos o nível máximo. Cuja filtração permite isolar os carboidratos e a gordura e ficar somente a proteína. Essa é a chamada proteína isolada da soja que nós utilizamos no nosso produto. A ciência moderna enfatiza a importância do mix de proteína dentro de um produto para atender a necessidade de preservação e construção de massa muscular. Então, a melhor opção é você misturar proteína de origem vegetal com proteína de origem animal. E os melhores resultados são obtidos com 25 a 30 gramas de ingestão proteica por refeição. Como é do conhecimento de vocês, o nosso shake possui este mix de proteínas, proteína animal e proteína vegetal, nas proporções ideais para atingirmos o objetivo. Todavia, eu gostaria de enfatizar a importância de, junto com o shake, a prática regular de exercícios físicos para que a gente possa atingir o objetivo de manutenção e até ganho de massa muscular. Vocês sabem que o nosso shake, além de ter um mix de proteínas, animais e vegetais, também tem os outros macronutrientes, carboidrato e gordura, mas tudo com calorias controladas. Além disso, nós temos os micronutrientes para facilitar o metabolismo, temos fibras para facilitar a absorção e tudo isso sem abrir mão do sabor delicioso. Você tem noção do que significam 24 anos de experiência de consumo deste produto? Esse é meu testemunho pessoal. Há 24 anos, o Shake Herbalife é o meu café da manhã saudável e de toda a minha família. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns detalhes do rótulo do nosso produto para aumentar o seu conhecimento e segurança para você levar esta oportunidade para o mercado. Além da experiência de consumo e dos resultados que você já obteve, você precisa conhecer a composição nutricional deste produto para que você tenha confiança e passe segurança para o seu cliente. Muito bem, então nessa tela nós vamos analisar a informação nutricional do rótulo do nosso shake e de cima para baixo você pode perceber, primeiro, 200 calorias, um equilíbrio nutricional de macronutrientes com as melhores proteínas, carboidratos e gorduras. Quando preparado de acordo com o rótulo, nosso corpo recebe 20 gramas de proteína de alto valor biológico no mix de proteína vegetal e animal para facilitar a manutenção e a construção da massa magra muscular, como nós já mencionamos. 3 gramas de fibra prebiótica que além dos benefícios para a nossa saúde também nutrem as nossas bactérias da nossa microbiota intestinal e é rico, sobretudo, em vitaminas e minerais, um complexo de micronutrientes que nos ajuda a regular o nosso metabolismo. Você tem noção por que nós dominamos 80% da fatia de mercado de shakes no Brasil? e a quantidade de opções de sabores que a Herbalife disponibiliza para a escolha do nosso cliente. Aproveite essa oportunidade sempre que você preparar o seu shake que seja delicioso para você e para o seu futuro cliente. Com licença. Maravilha. Mas e na prática? Como é que o nosso produto vai enfrentar a oferta de mercado? Eu gostaria que você prestasse muita atenção na próxima tela. Máxima atenção nessa tela é que nós fizemos aqui um comparativo com o produto que hoje lidera a suplementação proteica no mercado brasileiro. Analisem comigo a comparação do nosso rótulo com o produto líder de mercado. Primeiro, nós temos menos caloria, 35%. Temos 135% mais proteínas, ou seja, mais do que o dobro. Temos 36% menos gordura. 43% mais fibras. Muito mais saboroso. Riquíssimo em vitaminas e minerais. Com elevada densidade nutricional, que é a quantidade de nutrição que você obtém por cada caloria consumida. E com um preço extremamente competitivo. Então, recapitulando o conceito de densidade nutricional, que é a quantidade de nutrientes que você obtém por caloria de um produto ou alimento consumido, temos aqui um exemplo muito didático para vocês entenderem, que amêndoas comparadas com bala de goma, que na minha terra chama-se jujuba, com 188 calorias em ambas as opções, nós temos na amêndoa uma quantidade completa de macro e micronutrientes. Quando a gente compara com a bala de goma, nós temos alto nível de açúcar, zero proteína, baixo índice de fibras e praticamente nenhuma gordura do bem. Outra grande vantagem nossa neste mercado é que, além do shake tradicional, nós podemos utilizar o nosso produto para preparar diversas opções gastronômicas, todas com alto teor nutricional e baixo teor calórico. A experiência dos nossos consultores e clientes tem sido fantástica nesses últimos tempos. Comparado com os outros produtos similares do mercado, somente o nosso shake tem essa versatilidade e garante a indulgência, ou seja, o sabor delicioso nas diversas opções. Tanto ele puro, preparado como shake, como ele nas opções gastronômicas. Existem três grandes estrelas dentro do nosso negócio. Primeiro, o consultor independente, profissional, treinado, com profundo conhecimento dos produtos e das características e necessidades do consumidor. Segundo, a nossa ferramenta, o produto campeão de mercado, que nós vamos entrar agora num novo nicho. Terceiro, a importância da criação das comunidades de apoio, para que as pessoas, além da informação, possam ter motivação para transformar essa informação em experiência e, com a repetição dessa experiência de satisfação, criarem novos hábitos mais saudáveis. Dentro desse mercado de longevidade ativa e saudável, as pessoas, quando têm interesse em adquirir um produto de suplementação proteica, elas simplesmente adquirem no mercado tradicional e estão por conta própria, sem o apoio de um consultor que se importe com elas, que tem orgulho do que faz, que já tem experiências bem-sucedidas com outros clientes satisfeitos, que possam proporcionar para ela uma nova experiência de estilo de vida ativo e saudável, experiência com o produto e com o melhor serviço de acompanhamento. Daí a importância, no diferencial do consultor, a dedicação ao acompanhamento com excelência. Com todo esse conhecimento que nós estamos compartilhando com vocês e essa nova experiência de negócios que nós vamos começar, nós vamos mostrar para o mercado que é possível viver com mais qualidade, mais tempo e mais saúde. E agora, para concluirmos este treinamento, que vai ser o primeiro de uma série, nós vamos compartilhar com vocês algumas dicas de sucesso para você ter o melhor desempenho. Então, aqui nessa tela, nós vamos compartilhar com vocês as dicas finais para garantir o seu sucesso. Primeiro, use o Instagram para mostrar aos seus clientes na faixa dessa geração que nós estamos abordando e que estão investindo em longevidade ativa e saudável. Herbalife desenvolveu uma lâmina com todos os conteúdos desse treinamento que você vai poder incluir como estratégia de vendas na sua pasta de apresentação. divulgue frases de impacto e questione seus clientes atuais e seus prospectos em relação às novas oportunidades dentro da longevidade ativa e saudável. pense em quem você conhece nessas faixas etárias que também podem conhecer outras pessoas no mesmo perfil para você criar novas oportunidades. Crie um evento ou uma palestra sobre estilo de vida ativa e saudável de maneira a despertar o interesse de novos consumidores e aproveite para vender produtos suplementares dentro desse conceito de longevidade ativa e saudável, uma vez que a ciência já comprovou que além da proteína e dos aminoácidos, suplemento de vitamina com cálcio, antioxidantes e ômega 3 fazem parte do contexto do consumidor que deseja longevidade e saúde a longo prazo. Como materiais de apoio adicional para o seu conhecimento e segurança, nós vamos compartilhar com vocês esta apresentação em formato de PowerPoint para que você possa mostrar nos seus eventos e capacitações. A Evalife está criando imagens para que você possa compartilhar pelo WhatsApp com seus clientes atuais e com seus prospectos para conquistar futuros clientes. Os vídeos também serão compartilhados, sobretudo este aqui que vocês estão concluindo comigo e todos os materiais estarão disponíveis na página de treinamento dentro do MyHerbalife. E aqui eu gostaria de concluir esta apresentação com uma frase do nosso grande Mark Hughes, o fundador e primeiro consultor da Herbalife Nutrition. Somos todos parte de uma missão para fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Todos. Com tudo isso que nós vimos, com o envelhecimento da população, com a busca por longevidade ativa e saudável, nós podemos perceber facilmente que tem uma grande oportunidade a ser explorada. Nós estamos prontos com os melhores produtos, com sabor, com ciência e tecnologia, os melhores resultados e com o diferencial do consultor independente. Recomendo que você assista novamente este vídeo, estude todos os materiais, clique aqui para assistir novamente o vídeo do Nathaniel, prepare-se, revise todo o conteúdo, assista novamente este vídeo, estude todos os materiais. O mercado espera por nós. E nós estamos prontos. E você, está pronto?